Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês livros Grumpy vs Sunshine. Pra quem não conhece, Grumpy vs Sunshine é um tipo de livro em que a gente tem um personagem muito rabugento, que é o Grumpy, e um personagem muito alto astral, muito divertida, muito de boca-vida, Sunshine. Esse é um tipo de característica de personagens que eu gosto bastante, porque basicamente sempre tem um enemy to lover, sempre tem um dos opostos que se atraem, e eu amo esse tipo de plot, então com certeza tinha que separar aqui pra vocês algumas recomendações pra você que também gosta desse tipo de característica nos livros. Se você gosta de vídeo, assim, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal e vem comigo, porque essas indicações são muito, muito boas. Separei aqui, então, gente, alguns livros pra eu recomendar pra vocês, tá, com essas características, mas eu também peço pra que vocês me indiquem aí nos comentários algum livro que você leu recentemente que tenha essa característica Grumpy vs Sunshine. Eu sei que tem vários livros super legais, e eu tenho certeza que você pode me recomendar um, tá? Então deixa aí nos comentários algum que você conhece com essas características. Bora começar essa lista, então, com A Muralha de Unipeg e Eu, da Mariana Zapata. Esse livro, gente, é um livro que eu já falei aqui milhões e milhões de vezes, né? Se você ainda não leu, amiga, coloca na sua list, porque é um livro que vai te surpreender, é um livro bem gostoso de slow burning, tá, de personagens completamente diferentes um do outro, e claro, né, que tinha que estar nessa categoria, porque Grumpy, muito, muito cara do Aiden, e Sunshine, muito cara de Vanessa. A Vanessa trabalha como assistente pessoal do Aiden. O Aiden é um dos jogadores de futebol americano ali, de um time específico. Já faz dois anos que a Vanessa trabalha pra ela, e literalmente fazendo tudo. Ela faz a comida, faz a agenda, mede nas redes sociais, é uma mulher realmente que tá se doando completamente pra esse trabalho. Só que à medida que ela vai se doando pra esse trabalho, sempre muito de alto astral, sempre tentando ali criar uma conexão ali com o Aiden, ele faz o completo oposto. Ele é muito fechado, muito na dele, reservado. E isso vai frustrando a Vanessa, porque o jeito dela de ser, que é um jeito mais espontâneo, mais divertido e aberto, é completamente diferente do jeito do Aiden. E isso vai irritando ela à medida que ela cansa do trabalho, e ela fala, olha, não tá dando mais pra mim, eu vou me demitir, vou focar na minha carreira de design, e tchau, tchau. Então ela acaba se demitindo, né, o Aiden meio que, tudo bem, não me importa o tanto. Só que o mês depois, quem aparece na casa da Vanessa? O Aiden. Justamente ele. Ele tá ali pedindo, basicamente implorando, do jeito dele, né, pra que a Vanessa volte a trabalhar pra ele. Só que ela não aceita de jeito nenhum voltar a trabalhar com ele, porque ela sabe que voltaria pra mesma rotina. Até que ele faz pra ela uma proposta quase recusável, que na verdade não é recusável porque ela aceita, né, gente. Que é uma proposta dela se casar com ele, pra que ele consiga o vício permanente nos Estados Unidos, já que o vício dele vai vencer, né, ele tá com vício de trabalho. Como ele não tem muita certeza se ele vai continuar trabalhando naquele time como jogador, ele tá muito incerto, ele não quer votar pro Canadá, que é o país nacional dele. Então ele oferece um acordo financeiro pra Vanessa, no caso ela precisaria se casar com ele, e ele ajudaria ela a pagar as dívidas estudantis da faculdade. E eles acabam, então, entrando nesse fake date, né, nesse relacionamento falso, e vão ter que conviver, vão ter que começar a se inserir na rotina um do outro, e aí os dois começam a se apaixonar. Mas como eu falei, é um livro de slow burn, então demora um pouquinho pra isso acontecer, tá? Na verdade, esse relacionamento começa de uma maneira muito, muito sutil, porque nós não temos acesso aos pensamentos do Aiden, o livro todo é narrado pelo ponto de vista da Vanessa, e dá aquele livro que vai se desenvolvendo pelos detalhes, pelos toques aqui e ali. E é claro que esse livro tic-tac nessa lista, gente, de Grumpy vs Sunshine, porque os dois personagens têm super essas características. Se você ainda não leu, recomendo muito esse livro da Mariana, é muito, muito, muito gostoso, não é o meu favorito dela, mas também tá no meu coração, porque eu amei e amei o Aiden, gente. Ele é muito, muito fofo, queria guardar ele num potinho. Recomendo muito pra vocês. Próximo livro nessa pegada, com essas características, é Acorda pra Vida, Chloe Brown. Esse livro, gente, faz parte de uma série de trilogia, que é chamada As Irmãs Brown, da Thalia Ibert. É uma série que foca em protagonistas negras e gordos, tá? Então, uma série com bastante representatividade. Nesse primeiro livro, a gente vai conhecer a Chloe, que é a irmã mais velha, eu acho, gente, eu não tenho muita certeza. Mas é a irmã que sofre de confibriomalgia, que ataca as articulações e os músculos. Então, a pessoa sente muita, muita dor quando tá tendo uma crise. E isso, né, muda muito a vida, a dinâmica familiar da Chloe. E é uma mulher que acabou tendo sua vida editada pela doença. Então, ela fica muito mais reclusa, ela não sai tanto assim, não faz tanto exercício, ela prefere ficar em casa, resguardada, porque ela sofreu ali alguns episódios que foram constrangedores pra ela. e ela passou por situações que ela não queria se colocar de novo. E isso também contribuiu pro humor dela ser muito ranzinza. Ela se tornou uma personagem meio cínica, meio difícil de conviver, de trabalhar, porque ela é muito, muito mal humorada, né, gente? Com certeza aqui a nossa grumpy é a Chloe. Só que no início da história, a Chloe, ela quase sofre um acidente. E esse quase acidente muda muito a forma como ela se enxerga, como ela enxerga a vida dela. E é a partir desse momento que ela resolve que ela vai mudar, que ela vai começar a viver intensamente. Acorda pra vida, Chloe! Basicamente isso. Então, ela cria ali uma lista de tarefas, de coisas que ela quer fazer pra que ela realmente se impocione a ir atrás dos seus sonhos, pra que ela possa realmente mudar e quebrar os padrões daquilo que ela tem feito ali continuamente a vida toda. E a primeira coisa é mudar de casa. Ela morava com a família, então ela resolve que vai alugar um apartamento pra começar a morar sozinha e ter um pouco dessa independência. Só que o prédio que ela aluga tem um zelador, que é o Hed. E o Hed, gente, ele é muito fofo, muito fofo. Ele é um ruivo, grandão, barbudo, mas muito sensível, muito delicado, um cara que gosta de pintar, ele é gentil com todo mundo, trata todo mundo bem. Só que ele e a Chloe simplesmente não se bateram. Tipo, não deu certo, ela não gostou do jeito dele, ele não gostou do jeito dela. E eles brigam, basicamente brigam. Tipo, o cara que é super fofo com todo mundo, com ela não consegue ser fofo, gente. Até que acontecem algumas situações em que o Hed acaba se oferecendo pra ajudar a Chloe a realizar os itens da lista dela. E eles partem, então, pra essa aventura em que eles acabam, eventualmente, se apaixonando. O que eu amo nos livros da Thalia é que todas as protagonistas dela dessa série, né, a gente tem três irmãs Brown, que é a Chloe, a Eva e a Dani, se eu não me engano. Ao menos as duas primeiras, que foram os livros que eu li, elas são muito, assim, muito fortes, muito foda. É aquela protagonista que não precisa de ninguém, meio rabugenta, sabe, mas, tipo assim, não preciso de homem, sou maravilhosa. E os homens, os nossos personagens, os mocinhos, eles são o completo oposto. Eles são caras sensíveis, cara que quer casar, que quer ter uma família, que ama romance, sabe, ela, tipo, meio que inverte um pouco as características usuais que nós vemos nos romances, entrega personagens com muita representatividade e de uma maneira que a gente não tá acostumado. A capa é muito fofa, mas o conteúdo é adulto, é uma comédia romântica com conteúdo adulto, então tem cenas quentes. E as cenas quentes, gente, são de dar água na boca, porque são muito bem escritas, muito bem feitas. Então, se você ainda não leu essa série, recomendo muito, muito mesmo, vocês vão amar, tem recenha dos dois livros aqui, tá? Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Próximo livro, pra recomendar pra vocês, é um dos livros da Cora Rayleigh. Ele ainda não foi traduzido, tá, gente, para o português, mas fica aí a recomendação, que é Sweet Temptation. Sweet Temptation, gente, é um livro stand-alone, ou seja, ele é um livro que não tem vínculo com nenhum outro, então você pode ler ele tranquilamente, você não vai levar muito spoiler, não vai se sentir afetado, no caso, se for ler a outra série, tipo, não vai ficar perdido. É um livro bem tranquilo que você pode ler separadamente. E aí, aqui a gente vai conhecer o Cássio, que é o subchefe que comanda a Filadélfia. Então, ele ali faz parte da mafia e ele tem um território todo pra tomar conta. E o Cássio, gente, ele acaba de perder a esposa de uma maneira muito misteriosa e muito trágica, a gente não sabe o que é que está acontecendo direito. Só que ele tem dois filhos, ele tem um de três anos e um de quatro meses. E ele precisa desesperadamente de uma esposa nova, porque pra um homem que tem dois filhos, e um homem feito na mafia, sem esposa, não seria visto com bons olhos. Então, ele trata logo de procurar uma esposa pra resolver logo essa questão. E a escolhida é a Julia. A Julia, ela é filha de outro underboss, outro subchefe ali da mafia, e ela então é prometida a se casar com o Cássio. Só que ela só tem 17 anos, ela acabou de terminar os estudos, então ela ainda não está pronta pra se tornar esposa, muito menos mãe, né? Então ele acaba dando ali um tempinho pra ela se acostumar com a ideia e quando ela fizer 18 anos, eles eventualmente vão acabar se casando. E é isso que acontece. Ela precisa se inserir nessa nova rotina familiar, em que ela tem que cuidar de duas crianças, que aparentemente tem alguns problemas ali. Tem que se tornar esposa de um homem que é 12 anos mais velho do que ela, e ela está completamente fora do seu elemento, porque a Julia, ela não tem absolutamente nada a ver com o Cássio. Ela tem uma certa inocência, tanto pela idade dela, né? Porque ela é muito jovem também, e ele é pouco mais velho, já viu milhões de coisas e tal, mas também porque a personalidade dela é de uma menina que ama a natureza, ama pintar, gosta de música clássica, ela é mais... Sabe? Ela é uma menina muito leve, muito tranquila, e o Cássio, ele tem toda uma bagagem, ele já foi casado, ele já tem dois filhos, é um homem mais velho, ele é mais taciturno, porque ele mata, ele já foi quase morto, então, tipo assim, eles são muito, muito diferentes um do outro, mas não tem como ver porque eles estão casados, né? Então, é basicamente isso o nosso livro, e é um livro, gente, muito bem desenvolvido, tá? Esse é um dos livros que eu posso dizer de boca cheia que a Cora acertou, e acertou com muito gosto, porque é um livro muito gostoso, tem o tipo de pote que eu amo, que é casamento por conveniência, eu adoro, gente, livros que começam assim, dessa forma, e a relação do casal que começa muito tensa no início, vai se aforando, vai melhorando, ai, gente, é incrível, eu amo demais, assim, toda a delicadeza que a Julia tem, dela ser muito leve, ser muito espontânea, divertida, e o Cássio, mais taciturno, mais na dele, sabe? Ela quebrando isso, quebrando os padrões, e temos também um pote irresistível no final, porque, óbvio, não se decora a Ray se não tivesse uma bomba, né? E com certeza, ela arrasou muito com esse livro, então se você também tá procurando uma história, Grumpy vs Sunshine, versão Mafia, leiam Sweet Temptation, porque eu acho que vocês vão amar. Último livro que eu vou recomendar pra vocês, faz parte de uma série, mas vocês podem ler também tranquilamente, porque os livros não têm conexão entre si, que é a força que nos atrai, o último livro da série Elementos, da Britney Sherrod. Se você tá procurando drama, emoção, gente, leiam os livros dessa autora, porque todos são regados a muita emoção, muito drama, carrega, sério, é muito bom, eu recomendo muito esse livros dela, é minha autora favorita atualmente de romance, tá? Então se você ainda não conhece, por favor, leia. E a força que nos atrai também tem muito a vibe de Grumpy vs Sunshine, porque nós temos um protagonista muito taciturno, um cara muito reservado na vibe dele, um homem que não for rir muito facilmente também, porque ele tem várias questões, né? Que a autora vai trabalhar ao longo da história. E temos uma mocia muito divertida, muito alto astral, que onde ela chega ela impacta com a sua luz, com a sua presença, então completamente opostos, mas que obviamente vão ter uma grande história de amor. Pra vocês entenderem, a gente vai conhecer o Graham Russell, que é um autor de romances de terror, então um homem muito atormentado, que tem uma mente um pouco diabólica, né? Digamos assim, porque ele escreve livros muito, muito famosos, aterrorizantes, e ele tá passando por um momento muito delicado, porque ele tem um casamento não tão legal assim, um casamento que tá passando por uma vibe muito difícil, e a esposa dele acaba engravidando, o que não era o que ele queria, nem ela inclusive, tanto que quando a bebê nasce, e a bebê nasce prematura, assim, tipo, com vários problemas, a esposa simplesmente fala que não quer ser mãe e que vai embora, então ela deixa ele sozinho ali no hospital, então ele precisa passar por muita coisa no início do livro, porque a filhinha dele, a Talon, tem um risco de morte, a esposa Jane foi embora, deixou ele nessa situação sozinho, e o que já era difícil pra ele, se torna mais atormentador. Porém, numa reviravolta do destino, a Lucy vai surgir na vida dele, a Lucy, ela é irmã da Jane, da esposa, e é completamente diferente da irmã, enquanto a irmã dela é mais ranzinza, mais chata, a Lucy é super atrastal, divertida, com vibe, vamos abraçar a árvore, vamos dar bom dia ao sol, bem cara de hippie, e ela resolve, então, ajudar o Graham a cuidar da filha dele nesses meses iniciais, que são os meses mais difíceis, e ela faz isso com todo amor no coração dela, porque ela é uma pessoa naturalmente amável, sabe, uma pessoa que parece que não tem nada de ruim na vida acontecendo, só que se você imaginou que a Jane iria voltar, gente, e trazendo problema, você imaginou certo, né, essa mulher, gente, ela tem ódio no coração, e ela não gosta da Lucy, então, ela vai voltar ali, trazendo muita, muita complicação para esse relacionamento acontecer, então, a força que nos atrai é um livro muito grumpy versus sunshine, mas também com aquele toque de drama que a gente ama em histórias desse tipo, se você ainda não leu, fica aí a recomendação, tenho certeza que vocês vão se encantar com esses personagens, vai se encantar também com a Teluzinha, que é a filhinha do Graham, que também vai roubar a cena em vários momentos, e se você gosta desse tipo de plot, fica aí a recomendação. É isso, gente, esses são os vídeos que eu trouxe para indicar para vocês, espero muito que vocês tenham gostado, se você também conhece outro livro com essas características, nessa vibe aí, deixa nos comentários, já, não esquece, tá, de comentar aí se você conhece algum outro livro, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, a gente então se encontra no próximo, um grande beijo, tchau!